Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero orar pela tua vida eu quero apresentar a sua vida a Deus você já usou tudo o que Deus te você já usou todas as ferramentas que Deus te deu você não tem usado a ferramenta que Deus te deu para tirar os obstáculos da sua vida você tem que usar o poder que Deus te deu você tem um poder poderoso que é a oração e quando você ora quando você busca a Deus Deus vai tirar todos os obstáculos da sua frente tudo que atrapalha a sua vida o seu caminho vai sair em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero estar trazendo um versículo para sua meditação que se encontra em Êxodo capítulo de número 14 no versículo de número 21 que diz assim então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhes foram como muro a sua direita e a sua esquerda e a sua esquerda amém e amém Deus ele tirou o povo do Egito o povo hebreu o povo de Israel saiu do Egito e faraol começou a perseguir eles e Deus que ouro eles pelo deserto até o mar vermelho e ali chegando a noite atrás deles estava os egípcios armados até os dentes e na frente deles tinha um obstáculo que era o mar vermelho Deus que ouro eles até ali para aumentar a fé deles para eles ver o poder de Deus agindo sobre o povo e Deus ali orientando a Moisés pediu que Moisés erguesse a sua mão para o mar vermelho e Moisés ergueu a sua mão então veio um vento forte e este vento começou a separar as águas a ponto destas águas virar um muro da direita e um muro na esquerda e o povo de Israel passar pelo meio a seco entenda bem o povo hebreu o povo judeu passou atravessou o mar vermelho a seco porque Deus entrou com sua providência com seu poder quando nós usamos o poder que Deus nos dá nós fazemos muitas coisas dar certo em nossa vida quando nós não murmuramos quando nós não ficamos olhando o inimigo quando nós não olhamos o obstáculo que tem na nossa frente mas sim o tamanho do Deus que nós servimos nós vamos entrar em comunhão com Deus e Deus vai entrar com a sua providência meu irmão minha irmã não olhe o tamanho do obstáculo não olhe o tamanho do problema seja como Moisés seja como Deus queira porque às vezes Deus coloca nós em certas situações para aumentar a nossa fé não é para nós murmurarmos não é para nós reclamarmos não é para nós ficarmos questionando a Deus mas sim para nós agirmos em nossa vida você está passando por problemas você tem obstáculos a ser vencidos você tem que passar por certo obstáculo e não está conseguindo Deus vai ser na sua vida como ele foi com o povo de Israel Deus como ele atravessou o povo ele abriu o mar vermelho Deus ele vai abrir caminho ele vai tirar o obstáculo da sua frente da sua vida em nome do Senhor Jesus você vai aprender e usar o poder de Deus autoridade de Deus em sua vida e o mar vai se abrir o obstáculo vai sair da sua vida vai sair das suas finanças vai sair da sua casa em nome do Senhor Jesus Deus vai trabalhar poderosamente em seu favor você vai ver você vai ver os mares se abrindo na sua frente o mar significa obstáculos que estão te atrapalhando os mares vão sair no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância a comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença esta pessoa Deus que está com obstáculos em sua frente esta pessoa Deus que está com problemas em sua frente esta pessoa que não sabe mais o que fazer vai que o Senhor Deus como foi com Moisés como foi com o povo de Israel que o Senhor seja na vida desta pessoa que o Senhor vai tirando os obstáculos que o Senhor Deus vai abrindo pai os caminhos da vida desta pessoa que o Senhor vai tirando todo grilhão todo tipo de laço todo tipo de amarração tudo que atrapalha tudo que tenta segurar a vida desta pessoa caia por terra agora vai saindo agora vai pegando tudo que é seu em nome do Senhor Jesus você meu irmão você minha irmã entre num ato profético neste momento aí no seu quarto aonde você estiver em oculto vai erguendo as suas mãos e vai profetizando a bênção vai profetizando este caminho aberto este obstáculo saindo da sua vida da sua casa da sua família das suas finanças em nome do Senhor Jesus declare a vitória sobre a tua vida declare agora que Deus já está tirando este obstáculo Deus já está trabalhando poderosamente em sua vida como Deus trabalhou na vida daquele povo e aquele povo estava sendo perseguido aquele povo iria morrer na mão dos egípcios mas Deus deu o livramento Deus entrou com a providência Deus abriu o mar Deus fez algo inédito Deus fez algo que ninguém esperava e Deus vai fazer algo se mover em sua vida Deus ele vai tirar o problema da sua vida Deus vai derramar o poder dele em unção sobre a tua vida e você vai ver a sua vida e você vai ver em nome do Senhor Jesus os obstáculos caindo por terra tudo que atrapalha tudo que segura a sua vida tudo que deseja o teu mal vai sair da sua frente vai sair do seu caminho em nome do Senhor Jesus o mar vai se abrir na sua vida você vai chegar do outro lado e do outro lado é a vitória é o livramento em nome do Senhor Jesus o tempo de escravidão acabou em sua vida o tempo de escravidão que estava segurando a tua vida atrapalhando a tua vida vai cair vai sair da sua vida em nome do Senhor Jesus pai eu te apresento a cada pedido de oração a cada pessoa aqui nos comentários Deus que precisa pai que os seus caminhos sejam abertos a cada pessoa a cada pessoa Deus que tem um obstáculo em sua vida que o Senhor Deus vai entrando com a tua providência que o Senhor pai vai abrindo o mar sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários que o Senhor vai dando libertação que o Senhor Deus vai tirando pai todo o vício todo o mal que está sobre a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus sai vai embora caia por terra agora em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor vai dando a tua paz que o Senhor Deus faça a restauração completa sobre a vida desta pessoa que esta pessoa Deus veja as coisas acontecer em sua vida que esta pessoa Deus veja a tua vida mudada e chegue pai do outro lado com caminho aberto em nome do Senhor Jesus amém e amém Deus abriu o mar em sua vida Deus ele tirou o obstáculo da sua vida Deus ele te visitou Deus ele é com você os seus caminhos que estão abertos os obstáculos já saíram em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe 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 Deus te abençoe